Você realmente não vai acreditar na coragem desse deputado Antônio de Paula, que mandou um recado para a quadrilha de quem ele chamou de vagabundo. Bem, eu acredito que todo mundo queria mandar essa mensagem, mas ninguém teve a ousadia como esse deputado do Rio de Janeiro. Agora vamos ver esse recadinho aí, mas se segura que lá vem bala para todo lado. Que o Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. E qual é o novo método? Pegar os seus quadrilheiros e dar o endereço dos deputados das casas dos senhores para que os sindicalistas possam ir na nossa casa. Aí tem mais. Ele disse assim, não vai só na casa não, vai conversar com a mulher do deputado, vai conversar com o filho do deputado. Eu quero dizer, para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ele em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então, não venha atravessar a escola dos meus filhos, não venha tentar abordar minha mulher, não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala, seus vagabundos. Tchau. 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 Tchau.